Esse aqui é a Gaudeli, o pessoal conhece. Também tem vídeo no canal de eu confeccionando ela, tá? 28 centímetros de lâmina, 5,5 de largura, cabo em guajuvira, tá? Linda guajuvira também, bem rajada, bem antiga essa guajuvira. A diferença dessa aqui é que o cabo é estilo sorocabano e tem um espaçador de latão no meio. Olha só, que linda a peça. Olha essa guajuvira aqui, tá? Ela tem 5 pincos de fixação, tá? Colados remanchados, brute forte, gumpolino, falso fio. Também lindo mosqueado, olha só. Bem pontuda a faca, tá? Para uma estocada, uma caçada estilo javalizeira também. Uma caçada, peça perfeita para estar na lida aí do amigo, podendo estar usando uma carne também, sem problema nenhum. 300, essa aqui é 290 reais, tá? Pecinha igual essa aqui nesse padrão dessa aqui, 290 reais, certo? Estilo sorocabano, cabo. Essa daqui é a Galdéria. Vamos para a próxima.